Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, mais uma semana e hoje eu quero falar sobre um tema. Quais acordes qualquer música de qualquer tonalidade pode ter? Ou seja, se a música estiver em Dó, que acordes ela pode ter? Se ela estiver em Sol, que acordes que ela pode ter? Se ela estiver em Si, que acordes que ela pode ter? Dependendo da tonalidade da música, ela vai poder ter acordes específicos. Toda música tem uma tonalidade. Quando você vai lá no site de Cifra, vai estar lá qual é o tom da música? Ré. Se ela estiver em Ré, ela vai ter alguns acordes específicos. Se ela estiver em Sol, vai ter alguns acordes específicos. Hoje eu vou ensinar todos eles, tá bom? Então como é que funciona? Faz de conta que a música está em Dó. Duda, que acordes que a música pode ter se ela estiver em Dó? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol e Lá menor. 95% de chance de se a música estiver em Dó, ela só vai ter um desses seis acordes. Duda, e se a música estiver em Ré? Ela vai poder ter Ré, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá e Si menor. Se ela estiver em Mi? Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Si e Dó sustenido menor. Duda, e se ela estiver em Fá? Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó e Ré menor. Duda, e se ela estiver em Sol? Ela vai ter 95% de chance de ter só esses acordes. Pode ser que tenha um, dois, três ou quatro, mas vai ser algum desses que eu vou falar agora. Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré e Mi menor. Deixa já eu vou te mostrar se isso é verdade ou não é. E se ela estiver em Lá? Se ela estiver em Lá, ela vai ter Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi e Fá sustenido menor. E por último, se a música estiver em Si, Si, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido menor. Acabou. O que isso quer dizer, Duda? Eu vou explicar mais uma vez. Se a música estiver num desses tons aqui, são esses os acordes que ela vai ter 95% das vezes. Não, Duda, não faz sentido. O que você está falando não faz sentido. Vamos ver? Para você não falar que eu, sei lá, que eu selecionei músicas que acontecem isso. Eu fui lá no site Cifra Clube e eu peguei as três músicas mais acessadas de gospel, rock e sertanejo. A mais acessada dessa semana. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu estou falando dessa semana que eu estou gravando. E agora você vai vir aqui comigo, para você não falar que eu sou mentiroso, que eu não gosto de ser acusado. A música Céu Azul. Qual que é o tom da música? Ré. Vamos ver quais notas ela tem? Mi menor está lá ou não está? Ré está lá ou não está? Não importa se é com 5, 9, 7, 11, 13, é Ré. Tá bom? Se você quiser, você pode riscar o 5 e o 9 e fazer só o Ré que a música vai continuar a mesma. Si menor está lá? Lá está lá? Sim. Si menor, Lá, Mi menor, Ré, Si menor. Lá, Mi menor, Ré. Si menor, Lá, Mi menor, Ré. Si menor, Lá. Tá vendo o que eu estou falando? Se a música está nessa tonalidade, ela vai ter esses acordes aí que eu acabei de falar. É muito raro ela ter um acorde que não está nesse grupo aí que eu te passei. Mas pode acontecer. Mas é difícil. Vamos para a próxima? A música Gospel. A mais acessada essa semana no Cifra Clube foi a Usado Amor. Qual que é o tom? Mi. Quais acordes que eu falei que ela pode ter? Está aparecendo aí na tela. Vamos ver quais ela tem? Dó sustenido menor, Si, Lá. Dó sustenido menor, Si, Lá. Dó sem menor, Si, Lá. Dó sem menor, Si, Lá. Dó sem menor, Si, Lá, Mi. Dó sem menor, Si, Lá, Mi. Dó sem menor, Si, Lá, Mi. Acabou a música. Tá vendo? Se ela está nessa tonalidade, ela vai ter algum desses acordes que está escrito aí e não vai fugir disso. A música sertaneja mais baixada essa semana foi propaganda do Jorge e Matheus. Ela está em Ré. Quais acordes ela pode ter? Ré, Mi menor, Si menor, Sol, Lá e Si menor. Vamos ver o que ela tem? Ré, Lá, Si menor, Sol. Ré, Lá, Si menor, Sol. Mi menor, Sol. Ré, Lá. Ré, Lá, Si menor, Sol. 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 Mi menor, Sol. Ré, Lá. Isso se chama campo harmônico. É o conjunto de acordes que vai ter na música conforme a tonalidade dela. Faz o teste aí. Vai no site de cifra. Então pega uma música que você gosta muito. Aí você vai pegar lá. Qual que é o tom dela? Ela está em Fá. Você vai ver que a música toda vai ter isso. Pode acontecer de ter outras? Pode. Se você curte MPB, se você curte Jazz, é mais fácil ter acorde diferente do que ter isso. Porque são músicas de um gênero mais complexo, um estilo musical mais complexo, que o pessoal trabalha melhor a harmonia da música. Ou seja, os acordes, o conjunto de acordes da música. Mas a maioria das músicas aí é isso aí, cara. Então tenta decorar esse negócio aí. Chama campo harmônico. Tá bom? Está aparecendo aí do lado. O campo harmônico de cada uma das sete tonalidades naturais. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo. Deixa o seu comentário. Deixa suas dúvidas. E estamos aí. Se você quiser acessar as redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo. Acessar o site. Lembrando que tem uma playlist de teoria musical que, modéstia à parte, está sendo considerada a melhor aqui do YouTube. É porque o pessoal está curtindo. Se o pessoal está curtindo, vai lá ver você também. Quem sabe você curte. E aí, se você quiser fazer alguma ajuda para o canal, está aparecendo aqui três contas e o link do Vaquinha aqui em cima. Não se esqueça que Jesus te ama do jeito que você é. Essa bagaceira aí que você é, como eu, sou o pó da rabiola, mas Jesus te ama desse jeito aí. Uma vez eu li um livro do Max Lucado, um escritor, ele tinha uma frase assim, Jesus te ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixar você do jeito que você está. Ou seja, ele quer melhorar a tua vida e fazer de você uma pessoa ainda melhor, assim como na minha vida ele deseja isso também. A dar um lugar aí para Jesus Cristo na sua vida. Valeu galera, quinta-feira que vem a gente está de volta. Abraço!